Eita, eu prometo pra você, vou pegar XRE, vou dar fuga na VT e vou te ver Eita, eu prometo pra você, vou pegar XRE, vou dar fuga na VT e vou te ver Só me espera lá no portão, eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho e tatu de vilão As sirene na bota do bode sem placa, na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar, não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode, fala pro bode que cê tá no meu nome Tu vai cadar, te eu vou tá Juliette, tu de bad cat eu vou te se colher Tu vai cadar, te eu vou tá Juliette, tu de bad cat eu vou te se colher E eu vou te se colher Eita, eu prometo pra você, vou pegar XRE, vou dar fuga na VT e vou te ver Eita, eu prometo pra você, vou pegar XRE, vou dar fuga na VT e vou te ver Eita, eu prometo pra você, vai Eita, eu prometo opener